Vocês se lembram que recentemente o Messi e o Cristiano Ronaldo tiraram uma foto a fazer publicidade da mala da Louis Vuitton? A mesma mala está a ser usada para guardar a taça da copa, ou melhor, o troféu de ouro. Olha isso como mostram as imagens. Esta mala tem valor. E contudo, também dizer que a foto era falsa e é tudo montagem, como podem ver aqui na foto. Então, para mais, não se esqueça de subscrever e comentar o que você achou deste vídeo. Subscreve, mal.